Fala galera, estamos aqui na campanha de ano, já estamos indo partir para o Novo Mundo e a gente agora tem que só curtir. No episódio anterior nós estamos com uma expedição para o Novo Mundo e agora é só aguardar o retorno dela. Enquanto isso vamos fazendo mais uma missão aqui para o Dr. Hugo Mercier, tem que destruir uma Clipper e dois Skunas para o Dr. Mercier, vamos lá preparar ela para destruir essa aí, vamos preparar o barco, eles devem estar vindo, em relação a diplomacia, Não vou tirar 20.000 não. Damos três fragatas na nossa frota, que já está na missão de tentar interceptar esses barcos. E a idéia, vamos lá, a gente vai passar pelo meio delas. E aí, finalmente, vem para cá. E aí, finalmente, vem para cá. Beleza, temos um Ship of the Line, ou seja, um navio de guerra mais poderoso, é o Wingun. E eu vou fazer um pouquinho... E eu vou fazer um pouquinho... O Varititia, que é importante justamente para os nossos artesãos. Depois eu vou dar uma decorada nele ali naquela frente. E o Dr. Hugo já me pede mais outra missão. É isso aí, amigado, levantando o bolso. Essa dica que eu não fiz aí, galera, mas vale a pena às vezes pegar os personagens, os itens e vender para o Arkbald. Vamos ver como é que está a produção. Bem, na produção, vocês sabem, sempre bom a barra verde estar acima da azul, hein galera. Fica a dica aí, ó. Olha, 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 olha... Olha... Cadê o presente? Hum. Olha... O quê? Você, dá-nos uma voz. Hum... Hum... Bem, eu tenho alguns itens aqui, né, que eu não penso aqui em produtividade, eu tenho muito bom esse item, é épico, esse, esse e esse. Bem, tá tudo ok, tá tudo ok, então a gente só precisa de um rum, um rum, eu vou criar uma rota da Fragata Argumento daqui pra cá Madame Katima e tá tudo certo, e o Floor, vamos ver, eu vou começar a produzir um pouco de pele aqui, ó e aí e aí e aí Beleza Beleza Ah... Então os navios estão à venda Comprei bastante rum Então ai o Archibald fala pra gente não cair no golpe do Hugo né Ele fala isso com a gente Vamos fazer a missão aqui da Nadal Eu estou impressionado como eu estou precisando de mais armas Como se eu não tivesse tudo isso Então galera é só uma dica aqui boa Pavimentar as ruas para melhorar a velocidade da entrega E um ponto importante é que eu estou positivo no balanço Vocês estão ganhando dinheiro Porque eu tenho uma boa população E estou fornecendo tudo para eles E um ponto importante E um ponto importante E um ponto importante Vou tentar no movimento de um lado para o outro Para atacar Os dois lados não deu muito certo não Naufraguei Eu perdi meu navio Vou ter que usar ali o Ship of the Line mesmo Vou ter que usar ali o Ship of the Line mesmo Vou destruir Espera que ele é muito lento Destruir essa fragata aqui Por que eu estou deixando-me Vamos ver como está a missão Dragão de ferro Encurralado por um navio por um floreando temível Suspeitação finalmente alcançou Alcançou a América do Sul A tripulação distanciosa por um merecido descanso A noite caiu e seu navio já está na Bahia tranquila Quando o vigia grita Atrás de nós Lá somando na escuridão brilha um dragão de ferro Suas narinas lívidas de fogão O navio que matou o Mr. Good Mas esse deve ser duas vezes maior Estamos à mercê deles No entanto a Bahia está escondida do horário brilhante da lua Vamos usar o poder naval Mais 8% Estamos à mercê deles No entanto a Bahia está Se você decidir se mostrar você pode esperar Ser paro para o dragão Apenas impedir de alguma forma Lute para escapar Seu objetivo é esperançoso Seus tiros rolam sobre o deck de ferro Sólido como bola de mafim e uma placa de magatela Malfazendo uma moça Além do mais seu ataque Denunciou sua posição A boca do dragão de ferro Os dois carros estão próximos Suicentes para embarcar Mas muitos bandidos Você pode tentar mirar no canhão E chamar os os pedaços Vamos lá Procure desativar o temido canhão Vamos fazer a navegação Tente ultrapassar ele para ter esse arma O seu navegador luta desesperadamente para encher as velas Mas não consegue O dragão libera um segundo arco de fogo custando a vida de outro homem E tentar usar a força Os soldados saltam com os olímpicos quando os dois novos passam perto Os piróforos acima do convés de ferro são poucos Buracos são abertos nas máscaras alegres Suas festas de boas-vindas Seus homens abrem o caminho até o canhão Despachando seus operadores com facilidade Antes de desconectar o tanque de combustível e jogá-lo ao mar Mais máscaras vem de baixo Seus homens mergulham na água Se não for agora vamos levá-lo mais tarde Grita o inimigo frustrado Embora a maioria dos seus bravos sabotadores sobe de volta a bordo E seu navio se afasta A expedição pode estar ali para encostar Encontrar essa armenta agora Mas é preocupante que os piróforos sempre apareçam Estão, passam à frente Possuem uma máquina tão terrível Sua tripulação montou o acampamento manciado e isolada Mais acima na costa E vamo que vamo E vamo que vamo Vamo lá, vamo entregar aqui o produto Ai, perdi a ilha Ovo pegou a minha ilha aqui Vamo tentar capturar essa ilha de volta Vamo tentar capturar essa ilha de volta Mas vamo fazer um clipe Vamo ver como é que tá a produção Vamo ver como é que tá a produção Beleza Salsicha precisa Salsicha precisa Pão precisa Mais uma padaria, cadê? Cerveja 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 Também preciso Mais uma Vamo 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 Avivar ainda Vamo Armada A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. Atenção para o admiral. O que você está indo atrás? O que você está indo atrás? Eu sou humbado. Tchau. Eu sou humbado. Ah Um banco aqui na frente Na casinha de jornal Uma entrada nossa ficou feia Dois bancos aqui Na frente do teatro Um banco aqui Um banco aqui agora missão de novo, encontrando Sarmento, leve o rio acima, enche as velas, se o navegador ganha bastante velocidade, blá blá blá, vamos que vamos, navegação, vamos apoiar mais na culpa dele, estamos aqui, sou filho de Samuel Wood, então foi perguntado pra gente, a mulher que ele disse, quem é você, ela exige porque você está aqui, eu falo sou filho de Samuel Wood, José Isabel brilham de raiva, então, eles chamam seu pai de traidor por vendê-los para nós, os rebeldes traquinas, e agora você veio aqui fazer uma coisa certa e retirá-la, seu pai deveria ter pensado nisso antes de vender, um acordo é um acordo, é uma confissão de que o negócio não foi em nenhum aspecto bom, ele pega o barril e derrama a vinho na sua cabeça, talvez eu jogue toda a minha raiva em você, nem se fosse o meu professor deve ter forçado a vender, a minha resposta, Isabel abaixa o cano, apunhal a faca da bota para tapar o buraco e tal, você é contra os piróforos, eu ouvi relatos que eles tentaram impedi-lo como um dragão de ferro, eu não acreditei, ainda assim você rescou sua vida para vir aqui, Isabel faz o gesto para que seus guardas libertem, eu deveria pelo menos ouvir o que você deseja, ou seja, a Isabel agora chegou na conclusão que vai ouvir a gente ou seja, ela também está puta da vida por uma coisa que talvez não ficou muito bem acertado com ela ai ela fala o que que os capangos do império podem fazer que não fizeram, tá, ela está toda ferrada aí ela fala que ele é tão culpado quanto eu, né, não sei sobre você, mas meu pai nunca teria traído a sua rainha, então você está me chamando de mentirosa, o amor é cego, antes de deixarem sua marca de fogo, os piróforos me disseram que seu pai viria para me vender a prosperidade, eu sabia que conspirar contra o império era uma má ideia, depois quando me recusei a trabalhar com os piróforos eles vieram nos dar uma lição do que nós sabemos dos piróforos, eu não acho que isso ainda é suficiente para deter eles o piróforos took prosperidade de nós, o momento que o deal foi fechado agora, o movimento derrubou o óleo para nada, noite e dia, nós perdemos o poder de lutar ainda, nós estamos preocupados, e mesmo que nós destruímos os mortos e encontremos um hide-a-a-way, eu não posso proporcionar para todos eles nós estamos muito desculpados de ouvir a sua situação, mas ainda, eu tenho que insistir em obter os nossos pais então, você não vai deixar, então vamos entrar no negócio me ajuda a escutar e proteger as boas pessoas que são parte desse movimento aí ela fala né, que se a gente fizer um acordo, ela vai procurar o contrato que selou o negócio na prosperidade que a gente quer ver o documento né, que documento é esse, meu pai não assinou nada? como é que pode dizer pra gente que foi outra coisa né? aí a gente finalmente chega no capítulo 3 se você tiver aqui comigo curtindo tá legal, deixa o like, se inscreva no canal e vamos daqui a pouco para outra parte grande abraço galera